Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Reteiro da Vida. Eu sou o Yokai. Vou começar a falar isso rápido para o cabrão. Esse aqui é um AF, um alforismo filosófico. Episódio 5 de Star Wars, segunda temporada de Star Wars, Clone Wars, desenho animado, The Animation. É isso. Esse é o alforismo 5. O alforismo é o seguinte. Vou gravar aqui a tela para vocês e passo para vocês darem uma olhada comigo. É isso aqui mesmo. Believe em... Vou falar em português. Acredite em você mesmo ou ninguém mais acreditará. Acredite em você mesmo ou ninguém mais acreditará. Eu sei que eu estou me falando meio rápido hoje, tá? Estou meio eufórico. Que bosta. Enfim, vamos lá, vamos lá. A tradução disso aqui do Legendre foi... Acredite em si mesmo ou ninguém mais acreditará. Exatamente, limps, literis, ao que eu traduzi ao ler na tela, né? Vamos lá. Palavra por palavra. Acredite. Confie. Quer dizer, bote fé. Bote a sua mão no fogo. Não duvide. O que é acreditar? O que é acreditar? Esse é um conceito muito interessante. Por exemplo, quando você pega, você respira, você está acreditando, biologicamente acreditando, que você respira. Mesmo assim, tem o conceito de respirar. Quando você vê alguma coisa, consegue enxergar, você... não importa o que você está enxergando, você acredita que está enxergando. Você também pode acreditar que está em ilusão. Ou você pode acreditar que está delirando. Ou alucinando. Mas a pegada é... Acredite. Acreditar é uma ação. É uma relação. Acreditar é você sentir. É você vivenciar. Mas ao mesmo tempo, é você intelectualmente formar uma espécie de contorno sobre aquilo sobre o qual você acredita. Você tem que acreditar em algo. Você vai em direção à crença. Você põe fé. Você põe confiança. Você é fiel à sua crença. A sua crença é por um contorno, por uma identidade. Você não acredita em coisas que não têm contorno. Não dá para acreditar em uma coisa que não seja expressada conceitualmente. Você pode acreditar na sua experiência. A experiência é o contorno. A experiência é aquilo que foi botado dentro dessa circunferência, desse englobamento. E aquilo que está preenchendo esse englobamento é aquilo sobre o qual você foca a fé. Seja ela epistêmica. Ou seja, acredito que o mundo é redondo, que a Terra é redonda. Embora seja também uma crença, em certo sentido, experienciada. Ou seja, experimental. Eu experimentei que a Terra é redonda. Como é que você experimentou que ela é redonda? Você deu a volta nela. Como um astronauta. Porque se você não der a volta nela sem ser um astronauta, você vai ter que acreditar na confiança que você tem no outro. Ou seja, uma crença terceirizada. Que tudo bem, também acontece. Acreditar moralmente, eu acredito que é melhor eu me alimentar com elementos orgânicos. Aí você faz a crença experimental. Eu faço um teste científico e descubro que, de fato, os efeitos orgânicos no meu corpo são proveitosos. São otimizados. E a crença é experienciada, científica. Então, tem vários tipos de revestimento de uma crença. Você acredita moralmente, você acredita intelectualmente, você acredita cientificamente, você acredita sensorialmente. Como eu falei, respirando, né? Na própria existência sua biológica. Ou vendo, ou ouvindo, ou falando. Você tem uma crença através da ação. Uma crença através da sensação. Mas também é uma crença através da formulação daquilo que você sente. E essa formulação é intelectual. Então, você tem uma crença intelectual. Mas pode ser também uma crença metafórica. Uma crença... Como é que é a palavra? No transcendente. Que é uma crença que não no material, mas uma crença no significado, no conceito. Uma crença naquilo que é incorpóreo. A gente pensa mais em Deus quando a gente fala disso. Mas você pode acreditar em que o mais um é dois. Isso é abstração. Então, é muito semelhante. É muito mais próximo de uma crença em Deus do que numa crença em plástico. Do que uma crença em um objeto físico. Porque é abstrato. Então, é um conceito abstrato. Então, ele está muito mais no campo do subjetivo do que no objetivo. Embora ele seja o fundamento do conhecimento. Tem isso também. Mas é uma crença. Mas a pegada aqui não é crença. É acredite e revista. É revestir e englobar si mesmo. O que é si mesmo? É o ego. Ele está dizendo para você englobar você mesmo no seu próprio ego. Se pôr dentro do círculo. Entendeu? Se dizer que você é alguma coisa. E através de você entender a si mesmo com alguma coisa. O que você é. Você vai acreditar no que você é. Você vai acreditar na sua fronteira. Nas suas potências. Na sua expressividade. Você vai ter confiança. Ser fiel a si mesmo. Ser fidedigno a si mesmo. Você vai cultuar a si mesmo. Em certo sentido. Entendeu? E ser bem. Devoto. Até certo modo. A si mesmo. Acredite em você mesmo. Quando você for atravessar a rua. Acredite em você mesmo. Quando você for expressar a sua linguagem. Acredite em você mesmo. Sensitiva. Moral. Ética. A sua linguagem científica. Acredite em si mesmo. Quando você for dar o palpite sobre alguma coisa. Acredite em si mesmo. É você ter um ego. Mas não um ego de arrogância. É você ter um ego constituído. É você não duvidar da sua própria potência individual. Da sua própria constituição individual. É você não duvidar de tudo aquilo que você expõe e expressa no meio. De toda a sua sensibilidade e de toda a sua carga intelectual, corpórea, física em geral. Do seu abstrato, do seu subjetivo. E também do seu material, do seu sólido. Do sua experiênciação. Da sua vivência. Você tem que confiar em si mesmo. Se você confiar em si mesmo. E essa é a metade da frase. Se você tiver esse respeito. E não essa arrogância. Mas essa autoestima. Literalmente. Essa autoestima. No seu valor. Ou na sua expressividade. Ou na sua conduta. No seu caráter. Ou no seu conhecimento. Ou enfim. Confiando em si mesmo. Se você confiar em você mesmo. Tudo bem. As pessoas confiarão em você. Porque elas terão um motivo. Porque você vai ser crível. Você vai ter credibilidade. Você vai convencer os outros. A acreditar em você. Porque você acredita em si mesmo. Ou seja. Você é uma pessoa plena. Se você não acreditar em você mesmo. Se você levantar a dúvida. Se você falar. Eu não consigo. Eu não sei. Ou talvez. Se você botar em dúvida. A sua ação. A sua palavra. A sua credibilidade. A sua. Se você não for. E até certo ponto. Manipulativo. Ou difuso. Dissuasivo. Sabe. Quando uma pessoa que é. É. Tem retórica. É. É. Mágica. Uma pessoa que tem um carisma. Que consegue convencer. É estruturada. Tem uma fala fluida. É política. É versada. É articulada. E você acredita na pessoa. A pessoa é um vendedor. A pessoa consegue se vender. Ou vender o que ela quer vender. Porque ela acredita. Porque ela não tem dúvida. Porque ela tem lábia. Se você vender a sua lábia. As pessoas acreditam em você. Se você acreditar na sua própria mentira. As pessoas acreditam em você. Se você acreditar na sua própria verdade. As pessoas acreditam em você. Isso é uma transferência social de crença. E a crença é a teia do negócio. Então se você não expressar. Se você for uma pessoa firme. Sabe. E não expressar. Não babiar. Não ter. Não dar pra trás. Entendeu. Tá com os dois pés no chão. Você pode falar a maior besteira do mundo. Não é ético isso aqui. Se acreditando em você mesmo. Tendo uma integralidade. Você pode falar o que você quiser. As pessoas vão acreditar em você. Se você falar. Eu experimentei isso. Eu fiz isso. As pessoas vão acreditar no que elas querem. Você vai acreditar no que você quer acreditar. Você vai acreditar em você mesmo. E as pessoas vão acreditar em você. E no que elas querem acreditar. Se você fizer a experiência. E mostrar que a coisa se materializa. Se realiza. As pessoas vão acreditar nelas mesmas. Vão acreditar em você. E vão acreditar na coisa. E a crença se constitui na teia. E aí. A outra metade é. Ninguém mais acreditará em você. Se você não acreditar em você. Se você duvidar de você. As pessoas não vão acreditar em você. Se você falar. Eu não sei se eu consigo fazer isso. As pessoas não vão botar fé em você. Ah você. Se a pessoa pergunta pra você. E fala. Ou te pede. Alguma coisa. Você pode pagar a conta pra mim. Você fala. Ah. Não sei. É que eu tenho. Que tal. Entendeu. Aí você enrola. Aí tipo. Você faz toda uma retórica ali. Faz um. Se joga pro lado. Entendeu. Não bota fé. Ah não sei. Eu nunca fiz isso na vida. Alguma desculpa. Entendeu. Você consegue fazer isso pra mim. Daí você se bota em dúvida. Ou se você. Ao exercer a sua função. Exerce a coisa. De maneira. Bamba. Sem. Nenhum tipo de ímpeto. Sem nenhum tipo de. Uma espécie de contorno. Você hesita. Entendeu. Se você hesita. Você já faz o negócio mais nas coxas. Se você faz o negócio mais nas coxas. O resultado é nas coxas. E a pessoa vai analisar o resultado. Vai analisar você. Vai ver que você não é a pessoa. Que vai ter. Tipo. Profissionalmente falando. Talvez. Não é a pessoa que dá pra contratar. Porque não vai ter um rendimento. Entendeu. Não vai atingir os parâmetros que eu quero que você atinja. E ela não vai acreditar em você. Seja patrão. Seja em relacionamento. Se você chega e fala. Ah. Não sei. Se você é muito confuso. Se você é muito imaturo. Se é indeciso. Entendeu. Isso tudo é falta de crença. Isso tudo é falta de fibra. Você não é uma pessoa sólida. Então você não consegue convencer o outro. Se você for uma pessoa. Nem que seja um mentiroso. Mas se tiver a lábia e o convencimento. A pessoa vai acreditar em você. Entendeu. Se você tiver a retórica do negócio. E é tudo um jogo de teatro. É tudo uma peça que você interpreta. Você finge que sabe a coisa. Você não tem certeza. Mas você finge. A outra pessoa também finge que sabe a coisa. Finge que acredita em você. E todo mundo finge que a realidade é realidade. É bem isso na verdade. Então. Acredita em si mesmo. Ou ninguém mais acreditará no teatro. Ou ninguém mais interpretará papéis. Ou ninguém mais dançará no mesmo fluxo. No mesmo palco que você. Ninguém vai interagir com você. Bom. Interagir até interage. Porque ninguém é perfeito. Ninguém acredita plenamente em si mesmo. Sempre tem dúvidas. Questionamentos. As coisas são inconstantes. As coisas nos afetam. A gente tem que ficar toda hora. Readequando os nossos parâmetros. Readequando a nossa postura no mundo. E sendo mais coerente com as coisas. E nisso. A crença vai variando. Ela muda de grau. Muda de amplitude. Mas a pegada é. Quando você atingir um grau mínimo. E passar esse nível de confiança. Esse nível de credibilidade. As pessoas vão acreditar em você. E se você descer desse nível de credibilidade. Descer nesse grau. As pessoas não vão mais acreditar em você. Ou seja. Acredite em si mesmo. Passa esse grau. Passa esse nível. Onde você precisa ter esse nível. Ou ninguém. Ou ninguém mais. Nenhuma outra pessoa. Vai botar fé em você. Quando você falar que vai fazer alguma coisa. A pessoa vai falar. Bem. Talvez. Mas. Eu não boto a mão no fogo pra você. Eu não dou meu dinheiro. Eu não me aposto. Eu não arrisco minha vida. Eu não confio em você. Pra esse projeto. Eu não vou fazer empréstimo pra você. Bem. Que isso aí tem outros esquemas. Mas se for uma pessoa física. Eu confiei em pessoas. Que eu não acreditava nelas. Bom. E levei prejuízo. Porque. Eu não acreditava na pessoa. E a pessoa já. Não demonstrava confiança. Eu não acreditei na pessoa. Eu não acreditava. Eu assumi o risco. Sabe. De você emprestar dinheiro pra pessoa. Assumindo o risco. Sabendo que não vai ser pago. E eu não fui. Grande merda. Mas enfim. Mas se você. Se a pessoa fosse manipulativa. E falasse. Não. Eu vou pagar. Eu vou pagar. E você falasse. Ah tá bom. Eu acredito em você. Mas eu emprestei não acreditando. Eu sabia que a pessoa não ia pagar. Então eu fui um idiota. De propósito. Mas às vezes. Isso que não é absoluto essa frase. Por exemplo. Eu mesmo. Eu não acreditava na pessoa. E ela também não acreditava nela mesma. Ela não acreditava nela mesma. E eu não acreditava na pessoa. Mas a gente fingiu que acreditava. Ela fingiu que acreditava nela mesma. Eu fingi que acreditava nela. Então tem todo esse esquema. A crença real. E a crença mentira. Que é você fingir. Esse jogo ainda mais profundo no jogo do teatro. Eu fingi. Ela fingia que acreditava nela mesma. Ela fingia que ia pagar. E eu fingia que ela ia pagar. Eu fingia que eu acreditava que ela ia pagar. Ela não pagou. E é isso. Essa é a moral dessa frase. E eu estou na merda até agora. Me ferrei. Mas as pessoas brigaram de me ouvir. E... Essa frase que não é para ensinar não. Essa frase é simplesmente uma frase de... Jogar a poeira para o alto. E ver o que acontece. Porque ela é uma frase difícil. Ela é uma frase muito... Ela não é um conselho. Ela é... Tipo, como é que você vai ter um conselho de acreditar em si mesmo? Porque acreditar em si mesmo muitas vezes é ser cego. É ser alienado. Se auto-alienar para conseguir não ter dúvidas. E quando você não é auto-alienado. Ou quando você é auto-alienado. Você aparenta não ser alienado. E aparenta não ter dúvidas. E a partir disso você cria um âmbito. Uma aura de credibilidade. E as pessoas acreditam em você. Se você não for alienado. Você não é acríbel. As pessoas não acreditam em você. Elas ficam com raiva de você. E ainda elas acreditam mais nelas mesmas. Porque elas começam a defender as crenças internas delas. E você é excluído. Mortabela. Às vezes. É muito bizarro. Mas é isso, pessoas. Desculpa, eu me estendi mais do que deveria. Até mais aí. Falou até o episódio 6 de Star Wars. The Clone Wars. Na série de aforismos filosóficos. Falou, pessoal.